Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Top 5 aqui da Engerhal. Interruptor diferencial residual, o famoso IDR, responsável pela proteção contra efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto, capaz de identificar pequenas fugas de correntes elétricas, as quais os disjuntores comuns não conseguem identificar. Divulgo aqui também o arqui-inimigo do Zé Faísca, pois se a instalação elétrica foi mal feita, vai dar fuga e o DR vai atuar e ele vai descobrir que ali tem serviço pouco. Bom, tá feita uma bela introdução pra falar do dispositivo DR, né? Porém, tem muitas perguntinhas que não querem se calar. Quando é que eu preciso colocar mais de um DR na instalação? Quando é que eu preciso colocar DR por grupo de circuito ou por circuito individual? E o que que seria isso? É, meu querido, no vídeo de hoje iremos mostrar quais são as cinco situações que nos obrigam, entre aspas, a colocar mais de um DR na instalação elétrica. E sim, digo nos obrigam, entre aspas, porque que eu vou mostrar aqui são as minhas recomendações de engenheiro, de projetista, de eletricista, de ajudante e até mesmo de Zé Faísca, por que não? No começo, né, Bren? Pra ninguém é fácil, pra mim também não foi fácil, então eu posso falar que sim, já fui um Zé Faísca, sim, já fiz m**** e não tenho orgulho disso. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Bom, a primeira situação, na minha opinião, que nos obriga a colocar mais de um DR na instalação elétrica é naquela instalação que não foi feita por você. Vamos simular, vamos supor que você foi na casa de um cliente, ele já mora nessa casa e ele pediu pra você instalar um chuveiro, criar um novo circuito ali e instalar um chuveiro. E também, vamos falar pra tomadas da cozinha. Você criou um circuito pra chuveiro e tomada de cozinha. Nesse caso, eu não instalo o DR como proteção geral. Eu sempre procuro instalar o DR pra aqueles circuitos novos que eu estou fazendo e que tem a exigência de um dispositivo DR. Dessa forma, nós limitamos a possibilidade de problemas com fuga de corrente em outros pontos mais antigos da instalação da residência. Mas, mesmo assim, a gente ainda garante a segurança dos usuários nas áreas molhadas que nós acabamos de energizar com os novos circuitos. Então, casa antiga, não se põe em DR como geral. Põe só naquele circuito que você criou. Bom, uma segunda situação que nos obriga a colocar mais de um DR na instalação elétrica é meio que um bom senso. Instalação do DR em hospitais e clínicas, por exemplo. Você já parou pra pensar o que pode acontecer se tiver um DR como proteção geral em um quadro hospitalar e esse quadro atuar? Ele desliga a iluminação toda, desliga os equipamentos, tudo. Olha o transtorno que isso vai causar no ambiente. Nesse caso, eu recomendo que seja instalado um DR em cada circuito específico. Eu não recomendo nem que seja instalado em grupo de circuitos. Esquece, nesse caso, o custo da obra. Foca na prevenção de transtorno e isso serve também pra muitos ambientes comerciais. Então, toda vez que você vê ambiente comercial que não pode ser desligado tudo, coloca aí por circuito ou por grupo de circuito. Pra hospital e clínica, eu recomendo por circuito. Uma terceira situação que nos obriga a colocar mais de um DR na instalação é em residências com mais de um quadro de distribuição. Ou seja, que tenha mais de dois quadros. Dois ou mais quadros, né? Nesse caso, pra evitar que tenha apenas um DR como proteção geral para a proteção de todos os quadros de distribuição, nós podemos, no mínimo, instalar um DR como proteção geral de cada quadro. Ou, dependendo da situação, a gente pode colocar novamente um DR para cada circuito ou grupo de circuito obrigatório. Isso, circuitos no mesmo DR, respeitando, claro, a sua capacidade nominal de corrente. Então, é muito bom, na hora de você agrupar circuitos, você lembrar disso. Mas, nesse caso, também tem um item da norma, que é o 63632, que cita o seguinte, a corrente diferencial residual nominal de atuação do dispositivo DR, a montante, ou seja, o que vem depois de outro, deve ser pelo menos três vezes ao valor da corrente diferencial residual nominal do dispositivo DR da Jusante. Por que isso? Isso vai ser raro de acontecer, gente. Tipo, quer ver na prática? Um DR geral num quadro, protegendo um circuito, que tenha outro DR instalado. Digamos que eu pus um DR geral, que protege todos os circuitos, e abaixo eu tenho um DR, né, por circuito, protegendo de novo. Ou seja, eu tenho dois DRs para proteger um mesmo circuito, um geral e outro aqui. A respeito disso, é raro. Eu mesmo, eu nunca fiz projetos dessa forma. Ou eu uso por geral, ou eu uso por grupo de circuito, ou eu uso por circuito. Nunca tenho dois DRs protegendo o mesmo circuito. Mas, se isso acontecer, aí você tem que aumentar sim. Digamos que a capacidade por circuito é de 30 miliampéres, o geral teria que ser no mínimo de 100 miliampéres. Então, viu como é que fica confuso? Como é que não dá para fazer com muita clareza? Por isso, eu recomendo ou é por geral, ou por grupo de circuito, ou por circuito. Não mistura, não faz cascata de DR, não. Tá bom? O que vocês acharam, então, das dicas até agora? Calma que ainda tem mais duas situações ainda por vir, porém, já vai compartilhando mais essas aulas com seus amigos eletricistas e projetistas. Bora abrir a cabeça dessa turma aí, porque se a gente quer melhorar a nossa área elétrica, compartilhar conhecimento, é um ótimo começo para a gente começar a melhorar. Então, compartilha aí. Tá bom? A quarta situação que nos obriga a colocar mais de um DR na instalação elétrica é o caso de um shopping center. Apesar de cada loja ter seu próprio quadro de distribuição, existe também o QDC para atender áreas comuns do shopping, áreas externas. E não seria muito legal se você tivesse apenas um DR para atender todo esse ambiente. Você já pensou, você e sua família passeando no shopping, de repente, dá uma fuga num circuitinho lá de iluminação de qualquer lugar e puf, desliga tudo, fica todo mundo escuro. Imagina a confusão que pode dar isso. Enfim, ao projetar quadros deste tamanho, fique atento aí aos circuitos que exijam proteção obrigatória do DR e limite-se a protegê-los de forma individual novamente, tá? Não tenta ficar agrupando muito circuito, não. Se pode proteger de forma individual, vai de forma individual. E por último, a quinta situação que nos obriga a colocar mais de um DR na instalação elétrica, aí é obrigação mesmo, é obrigado. É muito óbvio isso. É quando a gente tem a corrente geral do quadro de distribuição superior a 125 amperes. Mas André, por que superior a 125 amperes? Isso se deve pelo fato de que esta é a máxima corrente nominal que um DR possui. Pelo menos, né, pelo menos é o máximo de corrente que eu já vi de um DR que eu já vi. Das boas marcas, tá? Eu não tô falando das outras marcas, não. As boas marcas, o máximo que eu já vi é 125 amperes. Enfim, na prática, se o disjuntor geral da instalação for de 150 amperes, por exemplo, é necessário instalar mais de um DR, seja para proteção de circuitos específicos ou para proteção de grupos de circuitos. Porque o maior que você deve encontrar no mercado aí será com a corrente nominal de 125 amperes. E digo mais, talvez financeiramente nem compense, porque o preço de uma peça dessa aí, de 125 amperes, de um DR com 125 amperes, dá para comprar vários DRs bipolares de 25, 40 até 63, tá bom? E até tripolar, né? DR tetrapolar para colocar circuito trifásico. Então pense nisso também, senhor projetista. Pense nisso. A economia também é bom, tá bom? Enfim, turma, gostaram de conhecer essas 5 situações que nos obrigam a colocar mais de um DR na instalação elétrica? Escreva abaixo aqui nos comentários se tiver alguma dúvida ou se alguma delas foi novidade para você. Aproveita também e escreva em qual outra situação você indicaria o uso de mais de um DR. Eu quero continuar aprendendo com vocês. Ler bons comentários me ajuda bastante, tá bom? Ao lado eu deixo sugestões de vídeos da Inger Hall para você assistir. Escolha um e continue maratonando o nosso canal. Pode ficar à vontade que aqui você está em casa, viu? Abaixo tem um quadradinho oficial com o canal da Inger Hall, clica nele e venha nos fazer uma visita. Hoje ficamos por aqui, meus queridos. Grande abraço e até o próximo Top 5 aqui da Inger Hall.